Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente sejam bem-vindos na minha cozinha nova E hoje eu vou fazer uma receita que vocês escolheram lá no Instagram, uma receita doce Hoje eu vou fazer bolo mousse de leitinho com chocolate Aqui eu acabei de fazer a minha massa e eu vou levá-la para assar em uma forma montada e encacausada Para o nosso bolo de chocolate ficar todo marronzinho Leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos E aí você já sabe, fez o teste do palito, ele saiu limpo e o seu bolo está pronto Bom, se você quiser utilizar a mesma massa que eu estou utilizando É só clicar aqui para aprender que eu já ensinei aqui no canal Enquanto o nosso bolo assa, eu vou fazer a nossa mousse de leitinho que é super simples Mas antes de começar a receita, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like E ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal Para a nossa mousse e uma tigelinha você vai colocar 500ml de creme de leite fresco ou nata Nesse caso precisa ser o creme de leite fresco porque a gente vai bater tipo um chantilly E aí você pode colocar 6 colheres de leite em pó Mistura tudo até começar a formar umas ondinhas E aí você pode acrescentar meia caixinha de leite condensado Mistura mais um pouquinho até as ondas ficarem mais firmes Chegando a esse ponto pode parar de bater porque agora a gente vai hidratar a nossa gelatina Aqui eu vou utilizar duas folhas de gelatina E hidrata em água bem gelada por aproximadamente 5 minutinhos Escorre bem, pega um pouquinho da mousse, coloca no potinho e leva para dissolver Dissolveu tudo, volta para a tigela e bate mais um pouquinho para incorporar tudo Bolaçado e frio, o meu aqui eu cortei em 3 disquinhos de aproximadamente 1 dedo de espessura E aí eu coloquei dentro de uma forma de fundo falso com acetato em volta Lucas, eu não tenho acetato Fica calmo, você pode usar papel alumínio ou você pode também utilizar aquele pacotinho Que a gente usa para guardar a fruta dentro da geladeira Dá super certo O importante aqui é você colocar alguma coisa para o seu recheio não ficar grudado na forma Outra sugestão, você pode montar esse bolo dentro de uma travessa ou de um pote E aí você vai ter um bolo de travessa sensacional E agora para montar não tem segredo, você vai colocar uma camadinha de massa Se você quiser pode emedecer, eu fiz uma caldinha de leite com chocolate básica Coloca metade da mousse, dá uma batidinha para nivelar e leva para o congelador Por aproximadamente uns 10 minutinhos para ela firmar bem Continuando a montagem, mais uma camada de massa Umedece e aí você pode colocar o restante da mousse Finaliza com a terceira camadinha de massa E leva para a geladeira de um dia para o outro Ou se você tiver com um pouquinho de pressa, pode levar para o congelador Até a sua mousse ficar bem firminha Agora uma dica quando você for desenformar seu bolo Eu gosto de deixar ela no congelador por aproximadamente uns 30 minutinhos Para ela firmar bem e sair super fácil da minha forma Antes de desenformar o nosso bolo, eu vou fazer a ganache Aqui eu utilizei 100 gramas de chocolate amargo E uma caixinha de creme de leite Derrete o chocolate com creme de leite até virar um creme homogêneo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti E foi esse pessoal meu bolo mousse, a receita que vocês ajudaram a escolher lá no Instagram para inaugurar a cozinha E quando eu fizer alguma receita aqui do canal, posta lá no Instagram com a hashtag CozinhaEliá A Heloisa fez o caldo de abóbora com algumas adaptações, que ficou vegetariano, ficou lindo E a Vanessa fez a berrine de morango em uma taça enorme, parabéns meninas! Espero que tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com quem você dividiria um pedacinho desse bolo Um beijo e eu vou deixar um vídeo bem legal aqui para você assistir! Tchau!